O capítulo 4 do 2º Livro de Reis apresenta três histórias que envolvem uma série de milagres realizados por Eliseu. É registrado o milagre que ajudou a viúva de um dos filhos dos profetas, depois a história do duplo milagre com a mulher Tsunamita, e encerrando o capítulo, os milagres dos filhos dos profetas em Gilgal, e alimentação de mais de cem pessoas. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, diz o verso 1, a mulher que clama ao profeta era viúva, um credor tinha vindo cobrar uma dívida, e como ela não tinha como pagar, seus filhos seriam levados como escravos. Eliseu pergunta a mulher, que é o que você tem em casa? Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. As instruções do profeta foram para conseguir todos os vasilhames que pudesse, e começar a enchê-los em sua casa, a partir de sua única botija de azeite. A mulher não teve dúvidas da palavra do profeta, e fez exatamente como ele havia instruído, exerceu sua fé, agiu com obediência, e fez que seus filhos participassem de tudo isso. E a bênção de Deus se manifestou. A verdadeira fé é aquela que não duvida da ordem de Deus, mas age com obediência. Essa fé verdadeira é capaz de envolver outros na mesma experiência. O próximo acontecimento envolve a mulher sunamita, uma mulher que morava em Sunem, uma aldeia localizada a 25 quilômetros do Carmelo, local onde Eliseu morava. A mulher tinha uma vida cômoda, e não deixava de ser generosa, amável e hospitaleira com o profeta. Eliseu valoriza essa atitude e se oferece para fazer algo por ela, falar com o rei ou com o general do exército. A mulher não aceita aquilo, pois não procura nenhum benefício para si ao ajudar o profeta. Eliseu deu-lhe da parte de Deus um dom que ela não tinha, um filho. Deus conhece nosso coração, quando nosso serviço por ele não é motivado pelo interesse de receber algum benefício, mas pelo amor verdadeiro e o desejo de servir. Enquanto o filho crescia, adoeceu e morreu. A mulher, angustiada, não duvida em procurar o servo de Deus. Mesmo com tal situação dolorosa, ela escolheu colocar o assunto nas mãos de Deus. O resultado foi que Deus, por meio de Eliseu, trouxe o filho de volta. Como é valioso buscar a Deus em nossas aflições e descansar nele, colocar toda a carga e preocupação em suas mãos. Na história dos filhos dos profetas de Gilgal, um deles foi ao campo e, sem saber, pegou um tipo de erva venenosa que foi cozida com o guisado. Ao experimentarem, perceberam que não podiam servir o alimento. Eliseu jogou farinha sobre a comida e o guisado pôde assim ser comido. Também um homem que vem de Baus, Salisa, traz primícias para o profeta Eliseu. Ele poderia ter ficado com elas, mas, sabendo na necessidade do povo, decide compartilhar. Seu servo não crê que seja suficiente, mas Deus pôde satisfazer as necessidades de mais de cem pessoas. Amigos, Deus supre todas as nossas necessidades e é capaz de multiplicar o pouco que temos em nossas mãos se, com fé, entregamos a Ele. Devemos exercitar a verdadeira fé que trabalha por amor, que age em obediência, que é generosa e que apresenta como fruto a bênção de Deus para a nossa vida e a vida dos demais. Pense nisso com carinho, saia com fé, crendo no cuidado do Pai Celestial. Amém.